Música Os institutos buscam banir a febre afetosa no Brasil e parece que muitos produtores já estão conscientes sobre a importância da vacinação. Em Minas Gerais, 96% dos produtores vacinaram seu gado. José Ângelo é um dos maiores produtores de leite da zona da mata. Todo ano ele vacina o gado contra a febre afetosa e acha importante prevenir contra a doença. É muito importante porque uma das piores doenças da vaca leiteira, dos animais em geral, é a afetosa, que a afetosa arrasa o rebanho. Os produtores rurais tiveram até o dia 31 de dezembro para imunizar o gado. De acordo com o veterinário do IMA, Antônio Augusto, 96,6% de todo o rebanho foi vacinado em Minas Gerais. Um número positivo. Aqueles que ainda não vacinaram serão multados. Os produtores que não vacinaram o seu rebanho até essa data estão sendo autuados pelo IMA. Há 17 anos não aparece nenhum caso de febre afetosa em Minas Gerais. Se for constatado algum, todo gado em um raio de 3 quilômetros precisa ser sacrificado. Por isso, é importante que o produtor rural fique atento com os prazos da vacina. Todos os criadores sabem que a afetosa é uma doença que é um empecilho para a exportação de carne do Brasil. Esse que é o principal motivo. Então, a pessoa que não vacinou contra a afetosa, se aparecer um foco de afetosa na região aqui, nos 3 quilômetros em volta do foco, todos os animais serão mortos. Tanto faz sãos ou doentes. Os produtores rurais que ainda não aplicaram a vacina devem procurar o IMA o mais rápido possível.